Oi gente, meu nome é Débora, hoje eu estou aqui num parque aqui no Canadá, no meio da floresta literalmente e hoje eu vim contar pra vocês como é que foi fazer um colégio de enfermagem aqui no Canadá pra quem não sabe, eu emigrei pro Canadá em 2015, eu era enfermeira no Brasil e hoje eu trabalho aqui no Canadá como License Practical Nurse então gente, eu peço que você está chegando agora, se inscreva no canal porque eu sempre vou dar dicas de diferentes maneiras de se tornar enfermeira aqui no Canadá e eu espero que isso continue ajudando muitas pessoas a realizar o seu sonho de ser enfermeira no Canadá, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou falar é como que era o método de avaliação, tá? A gente era avaliado a partir de assignments, que eram trabalhos escritos ou trabalhos em grupo também a gente tinha um ou dois quizzes, né, pra cada matéria o midterm, né, que era no meio, que tinha um peso maior e o finals, então a prova de finals era bem pesada e você realmente tinha que ir bem porque isso ia realmente contar no seu desempenho do semestre se você fosse mal na prova de finals, ia pegar sua nota e jogar bem pra baixo e você correria o risco de até não passar, tá? A gente era avaliado no final do semestre, né, antes da gente ir pro estágio nós tínhamos que fazer também uma prova prática e nessa prova prática ela era no laboratório com cenários montados, a gente tinha quatro cenários diferentes que a gente recebia e a gente tinha que estudar esses seminários, fazer também a SAI pra esses quatro cenários diferentes que a gente recebia e você não sabia qual cenário que você ia pegar no dia da prova então, no dia da prova, você ficava na sala, eles te chamavam pra fazer a prova eram quatro professores diferentes e eles iam falar, o seu cenário era o cenário 2 entendeu? Então, você não podia ler o cenário, né, você tinha que ter estudado antes você tinha que lembrar, né, daquilo que estava escrito no cenário e desempenhar, né, as funções de enfermagem de acordo com aquele cenário a pessoa podia também te fazer perguntas no meio desse cenário ah, por que você está dando essa medicação? Por que você está fazendo isso em vez disso? e você tinha que mostrar o seu raciocínio, por que você estava fazendo eles querem saber por que você está fazendo isso e não aquilo e qual que é o seu racional por detrás, o seu raciocínio, né, por detrás desse procedimento então, se você não passasse no cenário, você não poderia ir pra prova, pra prática, né que era o estágio, né, ou você teria que repetir o semestre, né então, eles eram bem rígidos nessa parte aí também a gente até ficava com medo, porque tinha alguns professores que eram mais maleáveis, né e tinha outros professores que eram bem, bem carrascos mesmo mas, sabiam se a pessoa que estava fazendo a prova, se ela era boa aluna também ou não isso também, claro que contava, né, porque às vezes sabia se você ficasse nervoso na prova aquilo não refletia o que você fazia, o seu conhecimento e tal uma coisa que me estressou muito, assim, do college foi a prova de farmacologia porque eu ia bem na matéria de farmacologia, não tive problema mas o meu estresse foi na questão da prova de matemática porque eles esperam que você tenha 100% de acerto na prova de cálculo, né de matemática, cálculo de medicação então, isso é uma coisa que me estressava bastante e você tem, basicamente, três chances de fazer essa prova e se você não passa na terceira chance você tem que repetir todo semestre, entendeu porque a farmacologia é como se fosse o requisito, né tinha algumas matérias, né graças a Deus eu passei na prova mas, nossa, eu ficava super estressada para fazer essa prova aí de farmacologia de matemática, principalmente, né outra coisa que eles eram muito rígidos era na questão dos assignments também então, eles marcavam a data no início do semestre, eles falaram ó, esse assignment é para entregar no dia tal e esse assignment tinha que estar na mesa do professor antes das 8 horas da manhã se chegasse 8 e 1 e seu assignment não estava em cima da mesa, né eles não aceitavam depois o que eles falavam era você poderia mandar o seu assignment por e-mail, né no dia anterior caso alguma coisa aconteça com você e você não possa ir naquele dia entregar o assignment pelo menos você já tinha mandado por e-mail aí sim eles aceitariam porque eles veriam que você realmente tinha feito esse assignment, né no dia anterior então, gente uma coisa outra coisa que eu ia falar para vocês é que eles a todo tempo que você está fazendo o college eles estão acompanhando o seu comportamento eles estão vendo se você está chegando cedo se você entrega os seus trabalhos em dia se você participa das aulas porque eles também esperam que você participe das aulas, né e também quando você termina o seu college o empregador vai te pedir algumas referências e aqui no Canadá a gente não tem experiência de trabalho a gente não tem muitas referências tem pessoas que até trabalham durante o college porque você pode trabalhar no segundo termo você pode pegar a sua licença de care age e pode trabalhar, né mas tem gente que não trabalha, né então, quando o empregador te pede a referência quem vai te dar a referência são os professores do college entendeu então é muito importante que você tenha um bom comportamento e que você seja um bom aluno para que você não queime o seu filme quando você precisar de fazer uma referência alguma coisa, entendeu porque senão eles não vão te dar aquele ali não foi bom aluno, não ou eles vão falar ou não, fulano foi muito bom aluno pode contratar porque isso vai fazer diferença quando o empregador te contratar também outra questão que eu achei muito interessante aqui no Canadá foi a questão do multiculturalismo então assim o Canadá é um país que feito de imigrantes então ele recebe pessoas de todos os lugares e essa questão do multiculturalismo se refletiu até na minha sala de college eu era a única brasileira eu fui a primeira brasileira aqui do college que eu fiz desse college que era um college particular e também tinha uma pessoa da Bulgária tinha duas pessoas da China uma da Coreia do Sul algumas pessoas da Índia e vários filipinos e assim, canadense canadense mesmo tinha só uma canadense e aqui no college a gente estuda também muito sobre diferentes culturas até na hora de atender os diferentes pacientes a gente tem que aprender sobre as diferentes culturas uma coisa bacana do college era que no final do college quando a gente terminou eles ajudavam a gente a fazer o nosso currículo e também a covelera eu resumei a covelera de acordo com os padrões canadenses a covelera como se fosse uma carta de apresentação e o seu currículo que às vezes nos padrões canadenses são diferentes tipo você não precisa colocar a sua idade você não precisa colocar se você tem filho ou não e eles também davam dicas de entrevista então eu vou fazer um vídeo só falando de dicas de entrevistas aqui no Canadá para vocês serem bem sucedidos aí na entrevista e também eles te preparavam para a prova da ordem porque no final do college você tem que fazer a prova do NCLEX canadense aqui então eles também te ajudavam nessa parte dava dicas de coisas da prova que eu também vou fazer um vídeo só falando sobre essa questão da prova do NCLEX não chegue atrasado seja um bom aluno porque eles vão pedir referência e você tem que ter sido um bom aluno para eles te darem boas referências uma dica que eu dou para vocês faça um college público eu fiz um college particular porque eu já tinha meu visto de residente permanente e para quem não tem visto de residente permanente eu oriento você a fazer um college público porque depois você pode aplicar para o PGWP e conseguir mais dois anos de visto de trabalho e fica tranquilo outra dica que eu dou para você você tirar o seu residente permanente se você quiser fazer um college você pode também estar aplicando para o student loan que é tipo como se fosse um FIES do Canadá e aí o governo ele paga o seu college e depois você vai pagando para o governo em suaves prestações como se fosse o FIES e os juros muito, muito baixos então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo das dicas que eu dei aqui e se inscreva no canal eu vou continuar postando vídeos sobre enfermagem no Canadá e eu também tenho um Instagram que chama enfermagem no Canadá e quem se interessar segue lá e a gente vai continuar falando aqui como é a vida de enfermeira aqui no Canadá tá bom? até a próxima tchau, tchau gente tchau